Como cortar o tecido corretamente? Qual é o fio do tecido? Qual o lado do tecido? Você sabe? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Me mandaram aqui essa dúvida, como cortar o tecido? Como que eu sei o que é o fio do tecido? Qual lado que eu vou cortar o tecido? Cortar o seu tecido da maneira correta já é meio caminho andado aí pro sucesso da sua peça, né? Porque você vai ter um caminhão melhor, vai vestir melhor no corpo, vai ficar muito mais bonita. Então acertar esse fio do tecido, como dizem, é muito importante, talvez um dos mais importantes que tem na hora de confeccionar aqui a nossa roupa. Então hoje eu vou explicar pra vocês direitinho quais são os três sentidos, tá? São três sentidos que o tecido tem, como que você pode estar cortando e o que pode estar acontecendo se você não seguir aí o fio do tecido. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu ensino mulheres a modelagem corte e costura sem cálculos matemáticos. Então se você também gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal pra não perder novas dicas. Como eu já comentei, a gente tem então três sentidos aí do tecido. A gente tem o fio reto, né? Que a gente costuma falar que cortar no fio do tecido. A gente tem horizontal e a gente tem o enviesado, que é na diagonal. E o que que isso significa? Qual é a diferença de cada tecido, tá? Vou falar aqui umas palavrinhas meio difíceis, técnicas, tá? Mas vocês não se apeguem a isso, vocês não precisam saber exatamente isso. Só vou comentar pra vocês entenderem exatamente como é. Vou explicar mais ou menos aqui nesse papelzinho. Vamos imaginar que isso aqui é um tear, tá? Onde a gente vai fazer o nosso tecido. E o que que acontece? Quando eles vão fazer o tecido, eles esticam primeiramente o fio no sentido da vertical. Desse jeito aqui. Esses fios esticados na vertical se chamam urdume. Então eles ficam muito esticados. Pra quem já viu um tear, né? Vocês já viram que ele é mais ou menos assim. Eles esticam esse e depois eles vêm com outro fiozinho e vêm trançando. Passando em cima e embaixo, fazendo aí o nosso tecido. Esse fio que vem na horizontal e vai fazendo essa costura, passando por cima e pra baixo, pra formar o nosso tecido, se chama trama. E ele é feito na horizontal. Então, urdume na vertical e a trama na horizontal, ok? Por que que eu tô explicando isso? Então, esse fio durmelho é muito esticado, porque ele que vai dar o início ali no nosso tecido. A trama, que é a que vai trançando ali pra dar o formato mesmo do nosso tecido, ela já é mais flexível. Vou mostrar agora pra vocês aqui no tecido. Então, o que que acontece? Quando a gente compra um tecido, por mais que ele seja elástico, a trama, que é na horizontal, ela estica. Agora, o urdume, que é na vertical, ele não estica. Nesse tecido aqui, ele é bem elástico, ele até estica um pouquinho, mas tem alguns tecidos que não vai esticar nada, nada, nada. Então, quando você vai cortar uma blusa, uma calça, um vestido, qualquer coisa, e a gente fala fio do tecido, seria isso aqui, ó. Vocês vão pegar ele aqui e vão cortar ele no sentido do urdume, sempre em pé. Poliane, como que eu descubro se o tecido tá em pé, se tá certo? Pra isso serve uma outra palavrinha aqui, difícil, que é a orelha. Orelha do tecido, vocês conhecem, que é isso aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É a beirada do tecido. Todo tecido tem essa beiradinha. Então, quando vocês compram o tecido, ele vem assim, ó. Bem grandão, né? E nas laterais, tanto nessa como nessa, a gente tem a nossa conhecida orelha. Vamos chamar de beiradinha do tecido pra ficar mais fácil. Então, vocês vão cortar sempre assim, na beiradinha do tecido. Então, vocês sempre vão cortar o tecido assim, posicionar ele em pé, com esse sentido aqui, ó. Na nossa beiradinha, em pé, na vertical. Esse é um dos jeitos, tá, gente? Esse é pra cortar a reta. Eu vou explicar aqui agora na mesa, colocando o molde pra vocês, pra vocês verem a diferença. Então, aqui seria cortar no sentido do fio do tecido. Você vai deixar o seu tecido em pé e vai colocar a sua modelagem, ok? Você pode cortar também na horizontal. Sim, pode. Porém, você vai lembrar desse detalhe. Não tem elasticidade. Então, se você cortar o seu tecido aí na horizontal, todo o molde na horizontal, ele não tem elasticidade nenhuma. Por mais que seja um tecido que seja um pouquinho flexível, ó. Se a gente puxar esse aqui, ele não tem elasticidade, mas ele cede um pouquinho. Agora, se a gente puxar aqui, ó, nesse sentido, ele não cede nada. Então, a gente tem aí o fio do tecido, que seria em pé, na vertical, e a gente pode cortar também alguns tecidos na horizontal. Mas a gente tem um terceiro jeito aí, que é o meu preferido, eu gosto muito, que é o sentido enviesado. O que seria enviesado? Vamos pegar aqui o nosso papelzinho de novo, pra explicar pra vocês? Ó, então, vertical, horizontal. Enviesado seria quando você corta ele assim. Então, quando você vai colocar o seu molde e ver se colocar assim, você vai virar o seu tecido assim, ó, de pontinha. A gente já cortou um tecido aqui assim. Quando a gente for fazer o nosso poncho, a gente cortou exatamente assim, lembra? Eu dobrei ele ao meio, no sentido enviesado, falei pra vocês. Vou explicar aqui no tecido pra vocês agora a diferença. Vamos tentar explicar ele aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho tecido? Ele é bem molinguinha. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma saia com pregas. Tem várias pregas, uma saia Três Marias, por exemplo, que tem aquele franzido. A gente vai cortar ele em pé, com a nossa beiradinha aqui em pé, certo? E aí, a gente vai vir aqui em cima e vai franzir, ok? Mas, pode ser, e aí ela vai ficar bem cheia embaixo. Mas, pode ser que você queira fazer uma saia e você não quer que fique aquelas pregas, aquele franzido, que vai lembrar, de repente, ele tem um recorte aqui embaixo do bosto. Você não quer que ele fique com aquelas pregas, porque fica parecendo um vestido de grávida. Geralmente, os vestidos de grávida são com preguinhas aqui em cima. Mas, você quer que ele fique rodado embaixo. Então, como que a gente faz isso? A gente, em vez de cortar ele assim, na vertical, a gente pega ele e corta assim, ó. Olha a diferença. Só de eu segurar o tecido, ó. O tecido estava assim. Quando eu seguro na pontinha, ele já dá um caimento muito bonito. Então, vejam que aqui tem muito tecido, ó. Mas, olha que caimento bonito que ele dá. Esse aqui é o sentido enviesado. Então, o que a gente faria? A gente colocaria, por exemplo, a cintura do tecido aqui. A cintura da saia, né? Se a gente for escortar uma saia, por exemplo, aqui. E ela já ficaria bem certinha, ó. Retinha. Não precisaria fazer... Deixa eu mostrar aqui em mim. Não precisaria eu fazer nenhuma prega nela. Colocaria ela aqui. Ela ficaria retinha. E a parte de baixo, ela ficaria com muito volume. E olha só que caimento bonito. Então, quando vocês veem aqueles vestidos voaçantes, que tem muita saia embaixo, mas em cima não tem nenhuma prega, nenhum franzido, nada. Retinho, cortadinho, certinho no corpo. Provavelmente, porque ela é cortada enviesada. Olhando, e se eu fizer esse corte aí? É... Mas eu cortar ele no sentido evazê, por exemplo, que a gente conhece, né? O sentido evazê é a mesma coisa. Quando a saia abre, como se formasse um triângulo. Vai dar certo? Dependendo do tecido, até vai. Porém, o caimento não vai ser o mesmo. Quando você corta, não corta enviesado e abre no evazê, ele vai dar muito volume. Então, ele vai ficar aquela saia mais armada. Se a sua vontade é fazer uma roupa mais cheia, aí, belezinha. Vai ficar perfeito. Mas, geralmente, a gente quer que fique uma saia fluida, né? Então, a gente gosta muito desse caimento. Por isso que eu falei que é o meu preferido. Então, quando a gente corta nesse sentido, a gente tem todo esse tecido aqui, mas ele é fluído. Então, você vê que dá um movimento bonito. E quando que a gente vai usar? Geralmente, a gente vai usar nesses tecidos mais finos. Pra saia, pra vestidos, né? Se fosse um casaco, por exemplo, não faria tanto sentido cortar ele enviesado. Porque a gente não quer que ele fique armado. Então, se a gente fosse cortar uma calça, um casaco, provavelmente a gente cortaria ele reto. Tem exceções, Poliane? Claro, né? Pra toda regra, tem exceção. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como seria. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai cortar o nosso tecido. Como que a gente sabe qual que é o lado da vertical, da horizontal, eu enviesado? Muito simples. Então, aqui tá a beirada do nosso tecido. Como eu falei pra vocês, né? A nossa auréola. Chamada de beiradinha, carinhosamente. Então, você vai esticar o seu tecido. O sentido aonde tá essa lateral aqui do tecido é o sentido da vertical. Então, aqui o tecido tá em pé, tá? Então, geralmente, quando você vai comprar o tecido, ele tem essa beirada dos dois lados. E você compra a altura. Então, como que você vai posicionar aí o seu molde? Sempre na altura. Vai cortar uma blusa, ó. Vamos supor que esse aqui é o nosso molde. A dobra do tecido sempre vai estar no mesmo sentido aqui da nossa beiradinha. Então, você vai posicionar lá desse jeito. E a manga? Mesma coisa. Quando a gente corta a manga, a gente pode cortar ela inteira ou dobrada. Então, você vai imaginar que essa dobra... Até coloquei uma flechinha. Vocês podem colocar isso no molde de vocês. Sempre o sentido do papel vai ser o mesmo sentido do tecido. Então, você cortou ela no papel assim. Aqui tá a dobra. Você posiciona ela no mesmo sentido. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Uma blusa ficaria aqui. Aqui a manguinha é do mesmo jeito. Não posso fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó. Estão indo pro sentido errado. Aí vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Vai dar problema. Uma manga vai ficar diferente da outra. A cor do tecido da manga vai ficar diferente. Poliânico, como assim a cor vai ficar diferente? É o mesmo tecido? Sim. Mas a trama está do lado contrário. Então, vai dar problema. E aquele detalhe também. Desse lado aqui é o lado que tem elasticidade. Então, vamos imaginar. Aqui é o nosso busto. Então, ele tem que ficar do lado que tem elasticidade, tá? Então, você posiciona ele sempre nesse sentido. A mesma coisa se fosse uma calça, ó. Quando a gente corta a calça, a gente corta nesse sentido do papel, né? Às vezes, a gente tem até que emendar o papel. Então, a gente corta no sentido do comprimento. Então, na hora de posicionar aqui no nosso tecido, a gente vai posicionar também no sentido do comprimento. Então, é só acompanhar essa beirada do tecido. Tem alguns tecidos que têm essa elasticidade contrária. No sentido contrário, o nosso aqui é na horizontal, né? Tem alguns que vão ter elasticidade no sentido da vertical. Como que você vai saber isso? Pegando o seu tecido, né, gente? Então, ó. Pega o tecido, faz aquilo que eu falei. Sintam no tecido. Vai comprar o tecido? Chegou? Puxa. Na hora de cortar, a mesma coisa, ó. Puxou aqui. Deixa eu focar. Vejam. A trama abre. Dá pra ver perfeitamente aqui, né? A trama abre e ele tem uma elasticidade muito boa. Se eu puxar nesse lado, ó. Não vai. Vocês viram? Ele estica muito pouquinho. Então, é só vocês fazerem isso aí. Estica o tecido de vocês. Que vocês já vão saber o lado da elasticidade. E no caso do corte enviesado, como que seria? Então, a gente tem aqui a horizontal, a vertical. Vai fazer uma pantalona que é cortar enviesado? Você sempre vai cortar nesse sentido, ó. Na diagonal. Na dúvida, como que a gente faz pra ser perfeito? Você dobra ponta com ponta, igual a gente fez o nosso poncho, ó. Deixa os dois lados bem retinho, ó. Então, dobrou ponta com ponta, ele já vai fazer aqui, ó. O nosso fio do enviesado. Aí, você posiciona aqui a sua calça nesse sentido. Como se agora aqui fosse a nossa beiradinha. E aí, ele vai dar aquele caimento bonito. Então, vai cortar uma saia. Vai cortar uma pantalona. Vai cortar até a blusinha, ó. Se a gente cortasse essa blusinha nesse sentido, ó. Colocaria bem na lateral aqui. Aí, eu poderia cortar ela bem rodadinha aqui na parte de baixo. Que ela dá aquela fluidez. A manga, posso fazer isso? Sim, pode fazer isso. Se for uma manga mais bufante, um babado. Um babado, posso fazer isso? Sim. Você pode cortar aqui, ó. Babados, arredondados. Que daí, ele vai dar aquele caimento bonito. Que quando você corta ele aberto, ele não vai dar esse caimento tão bonito. Então, se eu cortar a pantalona, por exemplo, nesse sentido. Corto ela aqui e deixo ela aqui bem aberta. O que que ela vai acontecer? Vai dar certo? Sim, vai dar certo. Mas a parte da barra, ela vai ficar mais armada. Então, se você quer uma roupa com bastante tecido, mas quer aquele tecido fluído, que cai levemente, corta sempre aqui no sentido do viés, tá? Só de puxar aqui, a gente já vê, ó. Você vê que ele não precisa fazer prega nenhuma aqui. E aqui, ele já fica com bastante tecidinho. Então, fica um caimento bem bonito. Então, é isso. Então, vocês viram aí que é bem simples, né? Achar o fio do tecido. Só lembrando, quando vocês forem cortar aí o tecido de vocês no sentido do fio do tecido ou na horizontal, tudo que vocês cortarem tem que ser no mesmo sentido. Poliane, o que que acontece se eu não cortar o tecido nesse fio do tecido? Eu cortar de qualquer jeito. Você pode perder aí a sua peça, tá? Quando a gente corta fora do fio do tecido, se você não corta nem na horizontal, nem na vertical, ou então você corta no enviesado, mas não é uma peça que é pra ser enviesada, o que que acontece? Você já usou uma calça, por exemplo, que ela parecia ser perfeita, mas quando você veste e começa a andar, a costura vai pra frente? Principalmente a costura da perna, assim, ou ela vai pra frente, ou ela vem pra trás. Ou então, aquela camiseta que quando você lava, ela fica com um bico aqui e outro aqui. Então, é porque o corte foi feito errado. Então, quando você faz o corte, você escolhe ali o lado do tecido errado pra cortar, isso aí pode ter sérios problemas por toda a peça. Por isso que eu falei no começo, cortar o tecido, achar o lado certo do tecido, já é meio caminho andado aí pro sucesso da sua peça. Então, vai cortar uma roupa? Aí eu vou cortar tudo no sentido do fio do tecido, tudo na vertical. Tudo vai ter que ser na vertical, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui nosso papelzinho de novo, vou fazer uma calça. Você vai colocar a frente da calça, vai colocar a parte de trás da calça, aqui vai colocar o bolso, aqui você vai colocar o costo, tudo, tudo vai ser no mesmo lado do tecido. Vai cortar uma blusa? Aqui a frente da blusa. Cortei na vertical. Aqui vai ser a costa da blusa. Posso cortar uma manga assim e a outra assim? Não, gente. Não pode. Se você tá cortando tudo na vertical, vai ser sempre na vertical. Cortou na horizontal? Tudo na horizontal. Se você trocar esse lado também aí da peça, cortar, por exemplo, igual eu mostrei aqui uma manga na vertical e uma na horizontal, mesmo que seja um tecido que não tenha elasticidade, até a cor e o movimento do tecido vão ficar diferentes. Então, vai ficar parecendo mesmo, você vai conseguir sentir, né, na trama aí do tecido ao usar e às vezes, dependendo do tecido, até quem olhar vai ver que tem algum defeito ali, não vai saber exatamente o que aconteceu, vai falar, nossa, tem alguma coisa estranha nessa peça. Então, vai cortar na vertical? Tudo na vertical. Vai cortar na horizontal? Tudo na horizontal. Então, vocês viram aí que é bem simples, básico, fácil de lembrar. Não se apeguem àqueles nomes difíceis que eu falei pra vocês no começo, foi só pra contexto, tá? Só pra vocês entenderem aí o sentido. O importante é vocês conhecerem aí a nossa beiradinha do tecido. Sempre vão falar pra vocês, ó, beiradinha do tecido, vai ser isso aqui, tá? Mais fácil pra gente lembrar do que esses nomes técnicos. Aí, mais um detalhe, quando vocês forem cortar uma peça que tem que ser reta, por exemplo, uma cortina. Uma cortina é reta. Ela é reta tanto na vertical como na horizontal. Não cortem ela no tecido enviesado, porque na hora de você fazer barra, a barra vai começar a enrolar, vai ficar feia. Por quê? Quando você corta no sentido enviesado, já é pra ser uma peça com o caimento enviesado. Então, se eu fosse fazer uma cortina com esse tecido, dava, Poliane? Dava, claro que dava. Eu ia cortar ela assim, certo? Aí, ó, ela ia ficar retinha. Eu ia vir aqui fazer a minha barra e ela ia ficar retinha. Agora, se eu cortar ela assim, por mais que eu faça um quadrado aqui, na hora que eu fizer a barra, a barra vai começar a querer enrolar. Por quê? Porque ela foi feita pra ser enviesado. Então, pensem nisso antes do corte, tá? Vai posicionar ali o molde. Pensa, vê se é uma roupa que é retinha ou vê se é uma roupa que eu vou fazer e tem um caimento. Se é uma coisa meio quadrada, é um casaco, ou igual eu citei, é uma cortina, corta sempre no sentido ou reto ou horizontal. Agora, se for uma peça, pode cortar enviesado. Poliane, só vestido eu vou cortar enviesado? Só saia serve pra outras coisas? Sim, serve também, gente. Vocês podem cortar blusinha no sentido enviesado. Por exemplo, quando fazem alcinha, ó, se você fizer uma alcinha aqui, deixa eu medir aqui de novo pra vocês, uma blusa de alcinha, daria também perfeitamente, ó. Colocou aqui a alcinha, a parte de baixo ela fica com caimento. Então, ficaria uma blusinha super bonitinha. Calça, posso cortar no sentido enviesado? Pode, contanto que seja uma calça que vai dar volume. Por exemplo, pantalona. A pantalona você pode cortar no sentido enviesado. Por quê? O que seria a pantalona? É aquela calça que ela é bem justinha, né, bonitinha aqui na cintura, e a perna tem todo aquele fluido, aquele tecido, aquelas calças saia, que imita que a pessoa tá usando uma saia, mas é uma calça? Sim, aí você pode cortar no tecido enviesado, porque ele vai dar aquele movimento. A cintura bem certinha, sem prega, sem volume, e a parte de baixo, né, a parte da perna da calça, a barra da calça, vai ficar com aquele tecido fluido, que a hora que você andar ele vai abaixar e vai vestir perfeitamente. Inclusive, gente, eu trouxe esse tecido aqui, eu ia cortar, né, então por isso que eu resolvi explicar pra vocês primeiro o que que era o corte do tecido, pra depois a gente cortar aqui o nosso tecido e aí já faz sentido pra vocês o porquê eu vou cortar daquele jeito. Só que eu estou muito na dúvida, então eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham que dá pra gente fazer pra nossa próxima aula? Corto uma blusa com esse tecido, muito lindo, que ia ficar lindo uma blusa, ou eu faço uma saia, eu tinha pensado em fazer uma saia nesse sentido enviesado, ó. Uma saia bonitinha, rodadinha, ou uma blusinha? O que que vocês acham? Deixa aqui no comentário o que que a gente vai fazer na nossa próxima aula com esse tecidinho aqui. Uma blusa toda fluida, toda bonitinha, no corte reto, ou uma saia no sentido enviesado? Só pra vocês verem que aí a gente já tem a diferença. Com o mesmo tecido eu posso fazer peças diferentes, só trocando o lado. Essa aqui, pelo exemplo, é um tecido que não estica. Então eu posso fazer uma camisa, um camisão com ela, no sentido reto, né? Beiradinha, em pé. Mas se eu cortar ela no tecido enviesado, eu já posso ter uma saia maravilhosa. Então deixa aí nos comentários o que que a gente vai fazer com esse tecido. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E deixem também escrito o que que a gente vai fazer com o nosso tecidinho pra nossa próxima aula. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal pra não perder novas dicas. Beijinho no coração. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês. E até a próxima.